E tem um espinossauro bolado ali embaixo, ele tá observando a gente, mesmo eu aqui no alto, vai vir aqui? Eu acho que não, não é possível, ele vai ficar por ali, estou aqui com o meu raptor, estamos observando o horizonte, tentando procurar aquela presa perfeita, ou de repente até um alfa pra gente capturar, eu vou subir nele aqui ó, vambora, vamos sair, vamos dar aquela voltinha. Se eu não me engano tem até um sucumimos aqui embaixo, eu poderia de repente ir pegar ele, pra gente ter aquela batalha contra pelo menos um pescador de médio porte, já que o espinossauro é meio sinistro a gente enfrentar assim diretamente né. Acho até que eu vou formar um exército antes de atacar um espinossauro, opa, e já tá vindo ó, peraí, vamos pegar primeiro, aí ó, dei já um ataque, ó, acertei outro, e se foi. Maravilha, foi muito fácil. O cara é muito bom. Já temos um nível aqui pro nosso raptor, calma aí raptor. Tá, nossa, chegou uma galera dele belo aqui, eita, você atirou, não, se jogou lá embaixo, sai daqui, caraca, agora veio pra cima de mim, vou dar machadada, não, vou dar lançada, sai, toma, eliminei os dois. E a nossa raptor tá lá embaixo agora, e tá indo pra cima, tá vindo aqui, isso, vem. Bem, já catei a Scarlet aqui, e temos aqui na frente alguns raptores, que aliás pararam pra olhar a gente, e tem também alguns trezinossauros. Ainda tem algumas libélulas por aqui, mas vamos deixar quieto, não quero enfrentá-las agora. Como eu falei antes, eu acho que a gente tem que formar um exército pra enfrentar um espinossauro ou um tiranossauro. Ah, vamos voltar correndo aqui. Eu também vou ter que melhorar um pouco mais o nosso raptor, porque level 36 não é grande coisa. Aqui, ó, tá surpresa. Pronto. Vamos ver. Tá, acho que dá pra melhorar o nível aqui. Vamos ver o que tem no inventário. Tá, só tem algumas carnes, tá tudo bem. Vamos colocar em dano. Pronto. E aqui a gente vai colocar... Opa, sem querer eu subi. E aqui a gente vai colocar... Hum, dano também. Pronto. Já tem bastante carne, então tá tudo tranquilo. Aqui tá a nossa base. Fiz essa muralha gigante que dá pra ver que vai proteger tudo. E o engraçado é que não é nem uma muralha, é só um portão mesmo. O que faz menos sentido ainda. Eu não entendo também o tamanho desse portão, né? Quem é que vai entrar aqui? O Titã Colossal? Ih, olha só quem tá vindo aqui. Nossa Senhora. Toma. Vamos lutar, vamos lutar. Eu acho que dá. Dá pra derrubar. Um já foi. Toma. Os dois já foram. Ó o Dilo aqui. Sai, Dilo. Eu acho que o Dilo nem tava atacando a gente, coitado. Tá vindo um monte de dinossauro agora. Batalha lendária. Desculpa, eu vou ter que te derrubar. Aí. Tá vindo o Libela. Tudo certo, tudo certo. Tranquilo. Tá vindo mais uma aqui, ó. Ó. Toma. Pronto. Acabou. Aí. Eu sei que a gente quase foi derrotado, mas tá tudo certo por enquanto. Deixa eu ver aqui o inventário. Acho que eu vou pegar isso aqui. Vai dar pra upar um pouco de saúde. Pra recuperar também a sua vida e ficar mais forte. E como é que tá aqui a surpresa? Surpresa. Eu acho que ela nem tomou ataque. Ela tá bem tranquila. Também não upou. Tá nível 25. Então tá tudo certo. Tá nível 38 a Scarlet aqui. Muito bem, Scarlet. Nós temos que recuperar essa vida aí, ó. Nossa, o Teresina ali. Vamos ter que sair daqui, senão o Teresina vai vir e já sabe o que acontece. Destruição total. Dois raptores até que não são nada comparado a um Teresina furioso. Aqui a gente tem uma bela vista. Eu acho que eu vou descer. O bom seria a gente recuperar antes de continuar a jornada. Mas vamos indo com cautela. Só tomar cuidado. Já derrotamos as duas ameaças que tinham aqui. E dá pra gente ir tranquilo. Ó, tem um Stegossauro. Tem alguns Parasaurolophus. Uma manada lá na frente. Até um Galimimus. O Spinosauro tá bem ali, ó. Se levantou. E tá chegando cada vez mais perto. Vou atravessar pro outro lado. Só tomar cuidado pra não ser pego por um peixe aqui sinistro. Pronto. Beleza. Ali o Spinosauro. Não quero me aproximar tanto dele. Tem alguns outros voadores. Aqui atrás tem um Dilinho. Vamos indo pra cá. Eu tô indo na cautela porque vai saber o que vem correndo a toda velocidade pra nós, né? Eu não quero tomar um ataque surpresa. E aquele Sauró pode estar mega ferido. Será que ele tá lutando ainda? Ele tá dando uma sabada ali, pelo que parece. Ou não. Tá, eu não posso também me aproximar do Stego. Não dá pra chegar perto de nada. O que que é isso? Ó, o Spinosauro tá ali. Ele não vai vir pra cima de mim, né? Ó. O Galimimus me encarando. Tá, ele foi pro lado. Beleza. Não quero lutar também. Tô tranquilo, galera. Tô de boa. E olha aqui o que que tem. Tem uma carcaça aqui. O que que é isso? Olha só. Ué, o que que é isso? É um Giga? Parece um Giga, né? Ou é um Carnotauro? Ou é um Alossauro? Não sei. Comentem aí, porque eu não consegui identificar. Tá, tem alguns Saurópodes ali. O que que é isso, velho? Alguma coisa passou aqui, ó. Será que é... Será que é o Saurópode que tava aqui atrás? Caraca. Derrubaram a árvore. Eu tô curioso, mas tô com medo. Ah, é só o Saurópode. Beleza. Podia ser Indominus. Ó, que legal. Ele ali no meio do mato derrubando tudo. Calma, eu sei que tu tá ferido aí, violento. Mas não precisa descontar nas árvores. Chegamos no Pântano aqui. Pântano sinistro. Mas não tem nenhum Carnívoro. É, tá bem tranquilo, ó. Tem uma manada de Galimimos ali. Tá todo mundo correndo. Opa! Olha o que temos aqui. Um Crocodile. Ele vai atacar a gente, com certeza. Vou dar uma ré. Vamos sair. Eu acho que não é bom a gente ficar aqui. Ele tá ficando muito perigoso. Já tô começando a ver muito Carnívoro. Vambora. Olha o Dillin aqui. O Dillin vai dançar agora. Com licença aí, Dillin. Toma. E... Já era. Derrotado. Muito bem. Vamos continuar aqui. E já evoluir o nosso Raptor. Eu nem vi, mas será que a surpresa tá atrás da gente? Ainda tá vindo. Ó, os Dillin aqui, ó. Toma. Toma. Sai fora, Dillin. Aí. Já eliminei. Cadê? Ah, foi atrás. Desistiu. Não. Eu achei que tinha desistido. Aí, muito bem. Perfeito. Conseguimos eliminar mais alguns outros inimigos. Eu tô sentindo que vai dar ruim. Sério mesmo. Eu sei que é meio perigoso aqui perto do pântano. Porque tem, tipo, titanoboa. Tem sarco. Sei lá mais o que que tem. Ó, tem um Raptor aqui agora. Ele vai me atacar? Cruzou por cima. A surpresa tá lá atrás. Vem aqui, surpresa. Eu acho que ela tá lutando, velho. Vambora, vambora, vambora. Vamos defender. Não, 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 não. Eu acho que ela tá lutando mesmo. Bora, 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 bora. Tô chegando, surpresa. Ô, Saptores. Não. Surpresa, ela foi derrotada. Nossa, ataca. Caraca, eu tô me derrubando aqui. Aí, subi. Ficaram ali embaixo. Cadê a surpresa? Tá aqui, ó. Ah, tá bem, beleza. Ó, tô andando a volta. Vem, então. Relaxa que eu vou encontrar vocês. Toma. Toma. Aí, vai ser eliminado. E esse aqui já era. Caiu. Só falta o outro aqui, ó. Ah, não vai fugir, não. Ah, não vou deixar. Ah, não vou deixar. Tu atacou a surpresa. Vai tomar agora. Volta aqui, volta aqui. Aí, eliminei. Pronto. A vingança é plena. Tem um Baryonyx aqui, ó. É um Baryonyx ou um Sukumimo? Acho que é um Baryonyx. Passou ali. Bom, pelo menos a nossa galera já tá recuperada. O level aqui da Scarlet está 39. E a surpresa tá 27. Estão fortinhos. Quer dizer, mais ou menos, né? Não é grande coisa, na verdade. Mas, dois no level 39. Num lugar que é mais ou menos nesse level. Eu acho que é bom. Enfim. Vamos subir aqui, ó. E já seguir viagem. Tem... Eu tô muito pensando em atacar esse Baryonyx. Mas pode dar ruim. Acho que a surpresa entalou aqui, pessoal. Pior que eu acho que ela entalou mesmo. Como é que eu tiro ela daqui? O pior é que tá balançando as árvores. Tá tudo uma loucura. Já chegou aqui alguns carnívoros. Tentaram devorar a gente. E eu tô de olho aqui num sarco que tá ali embaixo. Tá cheio de predador aqui em volta. É realmente complicado essa área. Ali tá ele, ó. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Vou tentar resolver isso aqui. E valeu a todos. Muito obrigado. Eu acho que deu... Deu pra fazer uma boa aventura. Lutamos bastante. E também conseguimos a nossa vingança. Porque tava atacando a surpresa. Mas agora foram derrotados. Bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. E eu achei que o sarco tava vindo aqui, mas não. Foi pro outro lado. Bom, valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.